Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tô aqui no meio da organização, eu nem consegui terminar de organizar a loja ainda, mas preciso montar dois presentes que são vendas já garantidas. Uma é uma cesta masculina, a menina pediu uma cesta de 40 até 60 reais pra ela dar de presente, acho que pro padraço dela, alguma coisinha. E uma outra do Florata Gold, que eu vou montar com perfume e o hidratante, também foi pedido de cliente, na verdade pedido do meu pai, ele vai dar de presente pro meu madrasta. E aí eu vou montar uma cesta bem bonita aqui pra ela também, uma cesta com Florata Gold que ela gosta, vou ver se eu coloco uma carteira, vou colocar algumas coisas minhas também na cesta pra dar de presente pra ela. E eu vou mostrar tudo pra vocês como sempre, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, vai ser dois em um, uma cesta masculina e uma cesta com perfume. Mas eu espero muito que vocês gostem pra gente voltar a bater um papo aí sobre tudo, né? Eu fiquei um... depois do Dia das Mães eu só postei vídeos que estavam gravados, né? Faz tempo que eu não gravo, não solto um vídeo montando o kit, né? Então vai ser mais pra gente matar a saudade também e conversar um pouquinho. Então, se você gosta... eu vou falando, gente, vocês estão percebendo? O que eu tô falando e já tô fazendo um monte de coisa, né? Porque eu preciso terminar a reforma, não. A limpeza hoje tá super bagunçada a loja, eu preciso arrumar. Por quê? Porque a minha colmeia... Olha a situação da minha colmeia. Tá vazia, 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 vazia. E hoje é quarta, amanhã vai ter procura por presente. Então eu preciso agilizar a minha vida. Tem quase nada. Presente baratinho, né? Foi tudo no Dia das Mães. Então, na verdade, ainda tem um pouquinho desses que sobraram. De caixinha de cetato ainda sobrou um pouco. Mas eu preciso correr contra o tempo pra... Porque amanhã eu não posso ficar envolvida com a loja. Eu preciso montar kit, sabe? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo que é a minha que me ajuda demais, tá? Então eu tô separando aqui alguns sabonetes. Vou colocar dois sabonetes ali. E é isso. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo da montagem dos dois. Vou mostrar aqui primeiro a cesta masculina. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse Shower & Gel do Better Intention, da Eudora. Porque eu comprei os kits do Dia das Namoradas que vinha o perfume com o gel, né? O Shower & Gel. E eu vendi já dois perfumes, então... A preço cheio. Então esse aqui vai ser lucro de 100%, sabe? Então eu vou aproveitar pra colocar no kit e conseguir uma margem de lucro aí bem legal. Eu vou usar o papel de seda. Esse chama Martim. Esse papel de seda, ele é um belezinho claro. Vou colocar aqui o Shower & Gel. E assim, eu vou mandar pra cliente, vamos ver o que ela vai achar, né? E eu vou usar esse sabonete de flor de lis, que é daquela caixa do Feliz Dia, que tá escrito, ó, lembrar. Que é bem bonitinho, né? Então eu vou colocar aqui também. E aí, eu vou usar esse laço que é da loja do Bruno de Paula. Olha que lindo, gente, esse laço. Perfeito, né? Os laços dele são perfeitos. Ele vende, né? O laço bola pronto. E eu vou usar esse no kit, que ele vai ficar bem bonito. Eu usei a cestinha 13 mesmo, ó. Bem pequenininha. E eu vou usar o saco 30x44 nela, tá? Mas esse daqui eu vou montar primeiro as cestas. E a do Florato Gold, eu vou usar a cesta em formato de coração. Essa daqui é a cesta tamanho 20, em formato de coração. As cestas são da cesta das meninas. Eu já vou pegar o mesmo do Torcedo, ó. Um tom de marquim, um amarelinho. Que eu acho que combina, né, com o Florato Gold. Aí eu vou colocar aqui o perfume. O hidratante. Eu tenho esses dois... Eu tenho esses dois sabonetes de biografia. Que eu vou colocar. Eu tenho um branco e um dourado, que eu acho que vai ficar bem bonito. Vou colocar aqui. Ai, que lindo. E... Eu queria colocar alguma coisa. Eu queria colocar um... Eu queria colocar um porta-moeda, sabe? Alguma coisa dessas coisas novas que eu comprei já pra colocar no kit. Eu queria colocar chocolate, mas eu não tenho mais. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Porta-cartão... Não... Bom... Vou colocar uma carteira pequenininha. Ah, já sei. Olha, eu a louca, né? Tem essas... Tem essas... Porta-cartão... Porta-moeda... Eu vou colocar aqui junto. Que linda. Se tivesse uma... Amarela, mas ia ficar muito, né? Olha, tem esse porta-cartão aqui também, ó. Deixa eu ver se fica melhor. Eu acho que esse porta-cartão vai ficar melhor aqui, ó. Vou colocar essa carteira. Junto. Coloquei a carteira aqui atrás. É, eu coloquei a carteira. Coloquei a carteira. O perfume, o hidratante e os dois sabonetes. Meu pai vai ver e falar assim... Meu Deus! Mas eu vou falar... Calma, pai. O restante é meu. A gente dá a ver. Então, ó. Pra cestinha 13... Eu vou usar o saco 30 por 44. Alguns... Tem saco 25 por 37 que cabe também. Mas eu prefiro... O 35 por 44. Fica mais bonito. E só... Um gosto pessoal mesmo. Aí eu vou usar o laço... Perfeito. Ó, usou com dourado. Acho que vai combinar super. Cara, eu duro que eu não sei onde estão as coisas. Eu não sei onde está o meu durex. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Achei. Eu não tenho noção, gente. De onde estão as coisas indo. Vou tirar... Boticário. Sabe aquele... Comprei 10 da promoção do Lili, gente. Que veio com 40% de desconto. Tem que aproveitar, né? Então, ó. A cestinha ficou assim. E a do Florada. O tamanho do saco é o... Pra cestinha 20 de coração, gente. É o 35... 35 por 54. 38 por 55. Cada loja vende de um jeito. Eu comprei um saco. Mas eu detestei esse saco. Mas eu vou usar porque é o que eu tenho aqui mesmo. Eu vou comprar outro. Ele é muito molenga. E ele não é bonito. Ah, eu não gostei desse saco, não. Mas vai ter que ser ele porque eu não tenho outro hoje aqui. Mas eu vou comprar. Eu vou até colocar na minha lista da Shopee. A hora que vier o próximo cupom eu compro. Porque esse daqui eu não gostei, não. Nossa. Muito feio esse saco. Muito feio. Amanhã eu vou ver se eu gravo o vídeo mostrando pra vocês os presentes novos que eu vou montar, né? Pra loja, pra ter opção. Principalmente os mais em conta, assim, pra vocês montar. Já quero usar as minhas carteiras. Novas. E tcharam, gente. Tá pronto. Deixa eu mostrar de frente pra vocês. Ó, como ficou aqui de frente. Eu usei o laço rosado. Porque como a carteira é rosa, acho que combina, né? Mas, ó, o saco. Ele não é bonito, tá vendo? Olha a diferença desse. Pra esse, se vocês vão conseguir perceber. Esse parece até que ele é meio oleoso. Nossa, eu detestei esse saco com todas as minhas forças, tá? Ó, tá vendo que ele é molenga? Ai, que saco. Literalmente. Mas, enfim, ficou assim. E o do Beren Tensho, eu sei que vocês vão me perguntar valor, né? Esse daqui eu vou vender por R$50. Esse aqui eu não vou falar valor, porque ele é presente em minha madrasta. Viva assistindo meus vídeos, então vai que ela assiste esse. Então eu não vou falar. Mas esse daqui, ó, eu vou vender por R$50. Vou mandar mensagem pra cliente agora, né? Mostrando o presente. Falta colocar as tagzinhas. Vou colocar porque eu não sei onde tá. Tenho que achar ainda as tags. Tá tudo muito entulhado ainda, sabe? As coisas. Preciso terminar de arrumar a loja. Se você não viu ainda, vai lá ver. Eu mostrei pra vocês o tour da loja nova, pintada. Coisa mais linda. E é isso, gente. Tá? Mais um videozinho. Amanhã eu gravo pra vocês montando. Ó, essas cestas aqui de mãe eu não vou desmontar. Porque elas não estão escrito nada, tipo, Feliz Dia das Mães, sabe? Então eu consigo vender depois. Tá escrito só mãe e tal. Então vendo aí no decorrer do ano, tranquilamente. Então eu não desmonto. A única coisa que eu vou fazendo é limpando, né? Então eu tiro, limpo um pouquinho o saco e vida que segue. Aquele ali funciona perfeitamente pro Dia dos Amorados porque tem ursinho. Então eu também não vou mexer nele. É, ó. Sobraram esses. Esses aqui infantis eu vou refazer. Eles estão aqui já, acho que tem mais de ano já. Então eu vou mexer um pouco. Aqui foi o que sobrou do Natal ainda, de cestinha de 35 masculina. Também vou dar uma mexida. Aqui são os de coração que sobrou também do Dia das Mães. Mas que... Nossa, o pessoal amou. Vou deixar uma até aqui assim. Essa cesta eu queria tanto que tivesse vendido no Dia das Mães, gente. Ela não saiu. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa nela. Ou bolsa, carteira. Alguma coisa pra ela sair, sabe? Porque esses produtos eles vão vencer ano que vem. Queria vender eles logo. Essa cesta do Glamour eu vou refazer. É uma cesta que tá aqui que sobrou do Natal. Ela tá bem feia, ó. Tá vendo? Não tá muito bonita. Então eu vou refazer essa cesta. Porque com certeza ela sai pro Dia dos Amorados. Se eu colocar... Ui, tô com sua luz. Alguma peluça, alguma coisa, sabe? Então tem muito trabalho aí no decorrer dos dias. Mas como sempre eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Um beijo. Tchau. Ui, engasguei. Tchau. Tchau.